Música Boa noite. A polícia apresentou um homem suspeito de matar mãe e filho no bairro da Compensa. Ele afirmou ter consumido álcool e drogas e confessou ter matado os dois com mais de 50 facadas, depois de ter sido xingado. Essa futilidade teria sido a motivação do duplo. Na delegacia de homicídios, familiares de Roseli Marinho e Matheus Marinho Martins fizeram um protesto. Justiça! 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 É uma resposta saber o que, por que ele fez isso. Não havia motivo. Se alguém ou ele disser que teve casa amorosa, que outra, não teve, não teve nada disso. O suspeito que confessou o crime em depoimento não deu nenhuma declaração. Eudimar Figueiredo Ribeiro tem apenas 23 anos. Nas mãos dele ficaram as marcas do homicídio. O crime aconteceu no dia 6 de dezembro, no bairro Compensa, e deixou todos chocados. No mesmo dia do crime, a vítima teria xingado o suspeito. Depois que ele consumiu álcool e drogas, ele resolveu revidar. Invadiu a casa da mãe e a matou com mais de 20 facadas. O adolescente de 16 anos tentou proteger a mãe, mas também acabou morto com mais de 30 facadas. O suspeito não tinha passagem pela polícia. Eudimar se escondeu na casa de parentes, mas foi capturado ontem pela polícia militar. No local, fizeram um cerco e negociaram a entrega dele, garantindo a ele a integridade física e a garantia de vida do mesmo. De lá, o mesmo foi conduzido até a delegacia de homicídios. Eudimar vai responder por homicídio qualificado. O motivo do crime é considerado fútil pela polícia. Ele deu detalhes, é uma pessoa que tem condições de explicar como tudo aconteceu. Só a gente fica assustado com a motivação pela qual ele praticou esse crime tão bárbaro, tão torpo, tão fútil, desproporcional, que tirou a vida de duas pessoas. Realmente uma crueldade fazer tudo isso por conta de um xingamento. E 11 galerias da unidade prisional do Puraco e Quara, na zona leste, foram revistadas hoje de manhã. O repórter Márcio Paes Barreto tem as informações sobre o que foi encontrado nessa revista. Durante a operação, a secretaria conseguiu apreender vários materiais. Entre eles, 78 celulares, 55 chips, drogas, 500 reais em dinheiro, armas caseiras. Mas o que mais chamou a atenção da secretaria foram os eletrodomésticos, que são proibidos dentro das unidades prisionais. Entre eles, vários liquidificadores, sanduicheiras, churrasqueiras, bebedouros, além de ventiladores, também fora do padrão para a entrada dentro da unidade prisional. A gente conversa agora com o secretário, para saber, secretário, a gente percebe que há uma facilidade na entrada desse material. O que a secretaria pode fazer e vem fazendo para que esse material não seja mais permitido a presença dentro das unidades prisionais? Nós já mudamos, já estamos efetuando procedimentos diferentes. Nós temos que atacar a origem do problema e não ficar todo mês fazendo revista dentro dos presídios. Nós estamos fazendo revistas, melhorando, qualificando a revista a visitas e também a funcionários, como forma de impedir que esses objetos entrem. Normatizando também, estou fazendo a portaria hoje, já determinando novos procedimentos, tamanho de objetos que possam entrar. Ventiladores só podem entrar com até 30 centímetros e aqui quero dizer que os familiares que tiveram seus ventiladores retidos, podem vir aqui na secretaria, munidos com a nota fiscal, que vão receber de volta. Agora a gente percebe e vê também que há uma facilidade, tanto por parte dos detentos, eles podem ser responsabilizados, tanto os detentos quanto alguns funcionários que permitem a entrada desse material? Com certeza, nós temos que acabar com a cultura da impunidade. Se eu encontro arma, drogas, celulares, material proibido dentro da unidade em determinada cela, eu tenho que responsabilizar aqueles internos. Se eu encontro com visitas, eu tenho que responsabilizar, inclusive criminalmente. Essas pessoas têm que ser levadas ao DIP e feitos procedimentos criminais. Obrigado pelas informações. Márcio Paes Barreto para o Acrítica na TV. Três pessoas foram presas e suspeitas de furtar fios e cabos de energia elétrica da ponte Rio Negro, que liga Manaus a Iranduba. O material seria vendido no mercado negro e, por causa do furto, a ponte passou muito tempo no escuro, prejudicando a visibilidade e o tráfego de veículos e pedestres. Essas duas crianças estão desaparecidas desde sexta-feira da semana passada, no bairro Amazonino Mendes, na zona norte da cidade. A mãe acredita que eles fugiram porque foram repreendidos e pede ajuda para quem possa dar alguma informação. A operação Cumpra o Seu Dever da Polícia Civil prendeu hoje homens e mulheres que estão devendo a pensão alimentícia dos filhos. A meta foi cumprir mais de 100 mandados de prisão durante todo o dia. A Lagoa do Parque São Pedro foi tomada pelo lixo desde a ocupação da área. A cada ano, as águas foram ficando mais poluídas. E para tentar mudar essa situação, os moradores do bairro resolveram tomar uma atitude. A Lagoa do Parque São Pedro recebe as águas limpas de uma nascente. Mas o lixo e o esgoto despejado no local transformaram a paisagem. Segundo os moradores, há oito anos a sujeira toma conta dessa região. O lixo fica acumulado nas margens. Tudo a céu aberto, sem nenhuma fiscalização. A situação piorou depois que a Prefeitura urbanizou o bairro. Quando a Prefeitura abriu as ruas, eles drenaram a água da rua para dentro da Lagoa. E permitiram que as casas colocassem os canos de fossa para dentro da Lagoa. E aí, a partir daí, foi só a tendência foi piorar. Porque aqui ela é uma nascente, ela não é água parada, ela é uma água corrente. E o lixo começou a tomar conta da nascente. A iniciativa para limpar a Lagoa partiu dos próprios moradores. Eles construíram barragens feitas com garrafas PET. A pesca também foi proibida, já que se trata de uma área de preservação ambiental. O sonho de quem mora aqui é ver a Lagoa completamente despoluída. Aqui foi palco de muitas pessoas tomarem banho, inclusive 5 mil pessoas. Agora não tem como a gente usufruir que a água está poluída. A gente está precisando, que o pessoal venha usar a autoridade para cá, que ajude a gente. Nós ter esse piscinão, que defenda essas imundistas que estão jogando aqui dentro. Que não é certo, nós perder um lago que tem muito peixe, né? Onde o povo pode tomar um banho, curtir um lazer, mas está estragado. Mas não pode, o pessoal tem que vir ajudar nós. Isso é uma coisa que pertence a todo o povo do Parque São Pedro. Em nota, a Secretária Municipal de Infraestrutura disse que ao longo dos anos, os moradores do Parque São Pedro fizeram ligações irregulares de esgoto nas tubulações de drenagem. Um que caracteriza crime ambiental. O subsecretário de Serviços Básicos da Seminf deve visitar a área ainda essa semana para estudar a possibilidade de serviços na área. E a vacina contra a dengue está na terceira e última fase de testes. Em Manaus, cerca de mil voluntários vão ser selecionados para participar da pesquisa. Eles serão escolhidos em bairros com alto risco de contágio. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo, que estuda a doença há mais de 10 anos. O medicamento tem o potencial de combater os quatro tipos de vírus da dengue em apenas uma só dose. A pesquisa está na terceira e última fase. Os testes vão ser realizados com crianças de dois anos até adultos de 59. A escolha dos mil voluntários em Manaus vai acontecer ano que vem. Serão estudadas no Brasil todo 17 mil pessoas. E aqui em Manaus serão vacinadas mil pessoas. Nós ainda vamos, os pesquisadores que estão trabalhando com a vacina, ainda se vai detectar uma área onde essa vacina será feita. Essa vacina será feita em Manaus a partir do terceiro trimestre do ano que vem. Será conversado com as pessoas. Aquelas que quiserem serem voluntárias, fazer parte do estudo, serão vacinadas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, em 2014 foram registrados 11.300 casos de dengue e oito mortes em todo o estado. Os números baixaram em 2015 para pouco mais de 7 mil casos. Mesmo assim, duas pessoas já morreram esse ano. Por isso, a vacina contra a dengue representa a esperança de controle da doença. Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde indica os bairros de Manaus classificados como de alto risco de contágio. E são nesses locais que os pesquisadores vão monitorar os voluntários durante cinco anos. Mas conforme o andamento dos testes, a liberação da vacina pode ser adiantada. Existe uma perspectiva de que a vacina já esteja liberada para vacinar a população de uma maneira geral no Brasil a partir de 2017. Mas é perspectiva ainda. Agora vamos falar de solidariedade. Muitos pacientes que estão em tratamento na Fundação Secom não vivem aqui em Manaus. Muita gente vem no interior e quando chega aqui não tem onde se hospedar. Um novo prédio foi inaugurado hoje por uma ONG e vai ajudar a abrigar as pessoas que vêm para a capital em busca de tratamento. Quem tem as informações é a Samira Benoliel. O prédio tem três andares, custou cerca de seis milhões de reais. Parte desse dinheiro foi doada e vai ajudar os pacientes com câncer que estão em tratamento na Fundação de Oncologia do Amazonas. A Fundação Secom aqui nessa nova estrutura aqui no Endopetra. A gente vai conversar agora com a diretora aqui da LAC que vai dar mais informações para a gente. Que tipo de serviços vão ser oferecidos aqui? Então vários, todos na área de Oncologia. A intenção é estar cada vez mais trabalhando integrado com o hospital e atendendo essas demandas principalmente as sociais dos pacientes que vêm do interior ou de outros estados. Principalmente aqueles que não têm onde morar, que não têm parentes em Manaus. Então a intenção é alimentá-lo, tratá-lo, fazer com que ele se recupere o mais breve possível. Quem quiser ajudar, o que deve fazer? Deve atender o nosso telefonema, ou seja, o telefone do nosso telemarketing e dizer sim à Liga Amazonense contra o Câncer. Hoje nós estamos mostrando para a sociedade amazonense onde de fato ela aplicou o recurso que ela doa mensalmente. Muitas vezes aquelas pessoas que ganham um salário mínimo por mês, mas reservam aqueles 15, 20 reais mensais e doam para a Liga Amazonense contra o Câncer. Então isso aqui hoje é a amostra do quão bom é o nosso povo. Que tipos de serviços vão ser oferecidos, diretora? Nós vamos ter um centro de reabilitação, nós vamos oferecer refeições, vamos continuar distribuindo cestas básicas, vamos atender os pacientes nas principais necessidades deles. Aqueles pacientes que, por exemplo, precisam de um curativo, precisam de uma aplicação de uma medicação, que não tenha que se deslocar até o hospital. Nós vamos ter aqui um postozinho onde a gente pode fazer essa medicação com o profissional qualificado para isso. Ok, muito obrigada. Samira Benoliel para a Crística na TV. Para quem vai aproveitar o 13º para antecipar a lista do material escolar dos filhos, fique atento. Muitas unidades de ensino costumam pedir alguns itens não obrigatórios, considerados até como cobranças abusivas pelos órgãos de defesa do consumidor. Quando Lídia pesquisou os preços da lista do material escolar da sobrinha, ela ficou assustada. O valor de um livro, que eu até me assustei quando ela falou, disse, Lídia, eu não sei o que fazer, porque eu fui fazer pesquisa do valor do material da Yasmin, e um livro, só um livro, custa R$ 710. Livro para uma criança de apenas 6 anos de idade. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privados do Amazonas, são cerca de 300 escolas particulares em Manaus que atendem 20% dos alunos da educação básica da cidade. Mas cada escola cria sua própria lista de material de acordo com o planejamento interno. Existe, claro, que toda uma legislação, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual, que estabelecem regras para que as escolas possam, baseadas nelas, elaborar as suas listas de material escolar e de material didático. Fora isso, essas listas são elaboradas de acordo com o planejamento didático pedagógico de cada instituição. Nos últimos 12 meses, a lista escolar ficou 10% mais cara e a previsão só piora para o ano que vem. Segundo a Associação dos Fabricantes e Importadores de Material Escolar, produtos produzidos no Brasil, como canetas e borrachas, podem aumentar até 12%. E os importados, como mochilas, lancheiras e estojos, podem sofrer reajuste de até 30%. Com tanta despesa, o PROCON recomenda aos pais que verifiquem se a lista contém apenas materiais de uso individual. A escola não pode indicar um local específico para venda de livros, mas pode comercializar apostilas. No caso de listas e cobranças abusivas, o consumidor deve registrar a denúncia no PROCON. E nós temos também o 0800. É o 0800-092-0111, que é o nosso telefone. Você pode tirar sua dúvida com a assessoria jurídica sobre como se portar na compra dos materiais escolares já para 2016. O Natal está batendo na porta e mais da metade dos amazonenses ainda não sabe o que vai comprar. Pelo menos é o que avaliou uma pesquisa da Federação do Comércio. O motivo de tanta indecisão pode ser o momento econômico e financeiro do país. E até o 13º, que seria a salvação das vendas, deve ser usado para quitar dívidas. E as compras vão ficar em segundo plano ou para depois. O Natal chegou no centro, mas o consumidor não. Na principal rua de comércio popular, a Marechal Deodoro, a procura é baixa. E se compararmos a movimentação desta terça-feira com o Natal do ano passado, o contraste é evidente. E isso tem preocupado os vendedores. Mesmo dando as promoções, os clientes não querem, entendeu? Do ano passado para agora está muito diferente, entendeu? Ano passado tinha mais vendedoras, esse ano passado estão contratando e estão dispensando. Por quê? Porque não tem cliente e as vendedoras não estão conseguindo vender. Uma das explicações para essa ausência do consumidor está na pesquisa anual de intenção de compras para o Natal, realizada pela Federação do Comércio. Cerca de 40% dos entrevistados disseram estar preocupados com os gastos, porque a renda familiar apertou nos últimos seis meses. Foi o que aconteceu com a Marilda, que viu as contas aumentarem após ser demitida do Distrito Industrial e ainda não faz ideia do que vai dar de presente. O preço está muito caro. E ainda está indeciso. Ainda. Estou pesquisando. Nosso futuro é totalmente imprevisível. Há um aumento na taxa de desemprego muito grande, juros elevadíssimos, uma carga fiscal esquizofrênica e a falta de confiança do consumidor com relação a esse desempenho da nossa atividade econômica. Isso faz com que, provavelmente, nós teremos o pior Natal dos últimos 12 anos. E diante de todos esses problemas financeiros e econômicos, faltando apenas 10 dias para o Natal, 68% dos amazonenses ainda não sabem o que vão comprar de presente. E quem já decidiu, esse ano vai trocar os tão cobiçados produtos eletrônicos por roupas e calçados. Pelo menos para a Eliana, essas vão ser as opções de presente. Ela também foi demitida há um mês do Natal. É o momento dos calçados e roupa, ainda dá para encontrar. A última esperança para melhorar as vendas do Natal é a chegada do décimo terceiro salário que vai ser pago este mês. O que faz aumentar as expectativas de muitos vendedores. O pessoal vai receber agora o décimo, né? Aí vai ser bom. Mas, segundo o economista da Federação do Comércio, o décimo do amazonense vai servir mesmo é para pagar as dívidas. E que, por enquanto, comprar não vai ser uma boa opção. Eu recomendo que o consumidor mantenha seu emprego e procure não se endividar fazendo as suas compras de itens de necessidade. E diante dessa crise, que tal economizar com a ceia nas festas de fim de ano? Dá para conseguir bons descontos na compra de peixes a partir de quinta-feira. Isso por conta de um feirão em Manaus que vai vender pirarucu a preços baixos. As vendas vão de 17 a 24 de dezembro na Antiga Expo Agro, na Avenida Torquato Tapajós. No feirão da CEPROR, o preço do pirarucu ficará entre 13 e 18 reais o quilo. Serão 30 toneladas do pescado e não há limite de compra por pessoa. Frutas e verduras também poderão ser encontradas no local. Segundo a Secretaria da Produção Rural, a promoção acontece em alusão aos festejos natalinos. E tem horário estendido no comércio do centro da cidade. Para quem está pensando em gastar um pouquinho e ainda não conseguiu tempo para comprar os presentes de fim de ano, dá para aproveitar o centro no horário especial. Até o próximo dia 24, as lojas devem ficar abertas de 8 da manhã até as 8 da noite. Vamos ver. O movimento ainda é tímido, mas as vitrines já estão prontas para o Natal e o Ano Novo. A sensação por aqui é como se o consumidor estivesse deixando tudo para a última hora. Nenhuma novidade. Mas mesmo assim, os lojistas estão bem confiantes. Com certeza, se Deus quiser vai melhorar as vendas, vai dar um lucro ótimo para todos os lojistas aqui do centro. O horário estendido fica melhor, é melhor tanto para o vendedor quanto para o lojista, para todo o comércio, né? O horário é uma sugestão da Federação do Comércio. Tudo para facilitar a vida dos consumidores, principalmente aqueles que não têm tempo de fazer as compras em horário comercial. Para mim é, né? Porque está mais calmo, né? Está frio. Porque tem menos movimento, né? E dá para a gente andar melhor. Como eu trabalho o dia todo e levo os meninos também para fazer atividade, está saindo agora do balé. Então ficou ótimo para mim. As lojas do centro vão ficar abertas das 8 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sábado. Até a véspera do Natal, dia 24, as linhas de ônibus também terão horário estendido em função do aumento da demanda de consumidores nas áreas de comércio da cidade. A determinação da Prefeitura, por meio da SMTU, é de que os ônibus que normalmente saem para a última viagem à meia-noite do terminal da Matriz, realizem uma viagem a mais, à uma da manhã, seguindo para os bairros. As linhas alimentadoras que saem dos terminais de integração T3, T4 e T5 na última viagem acompanharão o horário estendido saindo após a chegada do último ônibus vindo do centro. Agora o esporte, o lutador amazonense Eric Silva pode ser, em breve, o melhor atleta da categoria Peso Leve do ano de 2015. É que ele concorre junto com outros quatro lutadores ao prêmio feito todos os anos por um site especializado em lutas. Doze anos de carreira, mais de 20 lutas de MMA e agora ele pode ser o melhor do Brasil nesse ano. Eric Silva, mais conhecido como Índio Brabo, é um dos concorrentes na categoria Peso Leve. Acostumado a defender seus títulos, agora ele se sente honrado em ter o trabalho reconhecido. É muito gratificante para mim poder participar e ser escolhido. Quando eu vi no site que eu era um dos escolhidos e ter esse reconhecimento do público, saber que eles vão votar, eles vão escolher. Foi um dos melhores prêmios que eu recebi até hoje. A premiação é feita todos os anos por este site especializado em lutas. São no total 15 categorias. E o critério para ser indicado ao prêmio é basicamente o desempenho do atleta no ano. Eles fazem uma análise, quem lutou mais durante o ano e quem conseguiu vitórias e tal. Eu, como venho de cinco vitórias, todas por nocaute no primeiro round, eu fui um dos dedicados. Outro amazonense também está concorrendo na mesma categoria de índio. É Michel Sassarito, outro grande atleta. E sobre disputar com um conterrâneo, ele diz que não há problemas. Eu sou até fã do cara. O cara é impressionante mesmo. Espero que a gente consiga um bom resultado na premiação lá. A votação é aberta ao público pelo site e o resultado sai no dia 23 de dezembro. Até lá, Eric, que mora no Sul e está de férias em Manaus, aproveita para matar a saudade. Eu sinto muita saudade de casa. A nossa comida típica daqui do Amazonas é, nossa, eu falo para todo mundo que é o prato mais delicioso do mundo. A minha família, cara, é muito difícil estar longe dos meus pais. São duas pessoas que eu amo muito. e dos meus amigos em geral, minhas irmãs, todo mundo, eu sinto muita falta. Aliás, é bom curtir bastante mesmo, porque no ano que vem, a luta continua. Meu mestre mesmo falou, Marcelo Brigadeiro, filho, vai para casa, relaxa, tira umas férias, come peixe, não sei o que você gosta, come muita farinha, teu açaí. E ano que vem nós estamos de volta aí. E a gente continua falando de luta. Michel Sassarito agora vai em busca do Cinturão do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina. Vamos conhecer agora um pouco mais da vida e dos treinos desse atleta. Ele é tímido, fala pouquinho, mas se emociona quando o assunto é família. É gratificante ver minha filha gostando de luta, minha mulher, todo mundo, todos os amigos da rua, da academia, todo o time, né? Sempre foi um cara batalhador? Sempre, sempre. Ele é muito família, muito a igreja dele, muito amigo. Na última luta, nocauteou o adversário João Paulo Fortaleza em 2 minutos e 39 segundos. Luta rápida. Foi bastante rápida. Graças a Deus aí o resultado veio rápido. Eu consegui impor o meu jogo em cima do atleta lá. E consegui um nocaute, que eu venho colhendo os frutos e venho tentando sempre nocautear, que eu gosto da luta em pé. Apesar de vir do chão, eu gosto da luta em pé, eu gosto de nocautear. Sassarito mora nesse beco na Cachoeirinha. E é bem ao lado da casa dele que vive um pessoal que é fã incondicional. Nos dias de luta, a rua fecha. A festa começa e eles torcem. Os sogros são os principais incentivadores do Sassarito. Aqui no bar tem até cartaz com o nome dele. E a sogra resta a chora só de lembrar da luta. E todas são assim. Quer ver se quando ele está mesmo lutando assim, que meu Deus, eu pulo aqui assim de joelho pra... Entendeu? Porque eu fico muito nervosa. E eu... Merece muito? Demais. Merece demais. Você é fã dele? Claro, meu Deus do céu. Acho que mais que uma fã. Entendeu? Não tem nem explicação. O sogro já é mais contido, mas torce e confia que em breve ele vai estar no topo. O sonho dele é chegar no UFC, né? Se Deus quiser, ano que vem ele vai conseguir chegar lá. O senhor acredita? Com certeza. Ele é tão focado que no mesmo dia que chegou de viagem, já foi treinar. E não foi treino leve, não. Bastante focado, um atleta bastante disciplinado, vamos dizer assim, né? Um atleta de casa mesmo, um atleta que regra nas coisas, nos seus treinos. Começou hoje a trabalho de novo, descansamos na volta de viagem, vamos dizer assim. Dormiu no avião. Dormiu no avião. O objetivo dele? O mesmo de muitos lutadores. Chegar no maior evento de lutas do mundo. Não só entrar no UFC, como ser campeão do UFC. Mas no dia que ele chegar lá, ele já tem um objetivo, enfrentar o detentor do cinturão da categoria dele. Rafael dos Anjos. E sou afim de lutar com ele, porque sou capaz de vencê-lo um dia, treinando bastante e me dedicando. Sobre o ídolo, não poderia ser outro, né? José Aldo, que é aqui de Manaus. Ele é da equipe Nova União. É um atleta bastante duro. Gordo de ver ele lutando. Às vezes eu me inspiro nele lutando, eu me baseio por ele. O garoto de 25 anos, que começou a lutar aos 9, está acostumado a enfrentar caminhos difíceis. E eu tenho certeza que a gente ainda vai falar muito nele por aqui. A direita, sentiu a direita, vai batendo firme e forte. Vai terminar a luta. Na montada ele vai. Não sei se vai resistir. Fim de papo. Vem de luta terminou. Michel Sassarito. A gente deseja muita sorte para o Michel Sassarito. E vamos agora ao estúdio do Peladão a Bordo, porque hoje é dia de eliminação. André Ricardo, boa noite. Conta para a gente como estão a Joyce Mara e a Tatiane. Muito nervosas? Muito, Amanda. Muito. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa, para você ligado na programação aqui. É o seguinte, gente. Hoje é uma noite decisiva no Peladão a Bordo. Hoje a gente vai dar adeus ou a Joyce Mara, ou então a Tati. Amanda, como você perguntou agora há pouco, elas já estão aqui na TV Crítica. Não falam de outra coisa, a não ser de eliminação. Muito nervosa. Elas comentaram que hoje o dia foi totalmente diferente. Hoje uma das duas vão dar adeus ao Peladão a Bordo. Então, para você que está assistindo a gente aí, que quer que a Joyce Mara saia da disputa, é importante você saber quem você quer que saia. É importante isso. Liga para a 2123 1077. Ou para você que quer que a Tati dê adeus à disputa ao sonho de 25 mil reais, a um carro zero e o título de rainha do Peladão, ligue em 2123 1078. Amanda, o negócio de hoje é um programa muito imperdível, porque hoje a gente, quem sabe, dá adeus para uma e continua acompanhando a outra nessa disputa, que está bem. Você tem que ter acompanhado aí, né, Amanda? É verdade. A Josimara vem de uma outra eliminação também, né? Há pouco tempo ali com a Maylin. Deve estar muito nervosa. Você conseguiu sentir? Quem está mais nervosa das duas? Olha, eu acho que até agora deve estar equiparado às duas, viu, Amanda? Ninguém sabe. Porque, como eu falei agora há pouco, não se fala de outra coisa. Agora, é importante poder falar também que no formato do Peladão a Bordo não existe isso, não. Quem está na boia, quem ganhou a prova da rainha, não tem esse problema, não. Aqui vai para a boia também durante o programa de hoje, Amanda. A gente vai estar explicando tudo isso. Ah, e vai ter prova exclusiva também hoje aqui, viu? Muito bom. Já dá para contar que prova é essa, não? É. Ah, não pode entregar o jogo. Tem que ficar coladinho aqui, Amanda. Tá certo. Tem que ficar coladinho aqui, já imaginou? Coladinho com a crítica na TV. Daqui a pouco tem um Peladão a Bordo. Muito obrigada, André. Boa noite. Daqui a pouco boa sorte para vocês. Tchau, tchau. E o sauin de coleira, animal símbolo da nossa cidade, está se refugiando e procurando comida nas casas de moradores do conjunto Vila Rica, na zona norte da capital. Os moradores denunciam um desmatamento em uma área de preservação permanente e agora temem pela extinção do animal. O sauin de coleira, considerado símbolo da capital amazonense, é um pequeno macaco comum, principalmente na nossa cidade. Mas a espécie está ameaçada de extinção e uma das causas está relacionada ao avanço da urbanização em áreas florestais, como no conjunto Vila Rica. Este morador conta que esse terreno foi invadido há pelo menos dois meses e acredita que o desmatamento tem afetado a rotina desses animais. Um morador acabou invadindo uma área que era de preservação. Decorrente a isso, todas as espécies de animais aqui de baixo, tipo o sauin de coleira, essa área era toda destinada a esses animais, entendeu? E, obviamente, com isso, os animais estão procurando refúgio. É nesta casa que o sauin de coleira procura abrigo. Mas essa situação só acontece porque a área ambiental onde ele vive está sendo destruída. E, com isso, ele acaba invadindo as residências à procura de comida e refúgio. Se você pode ver aqui, tem uma árvore. Por essa árvore, eles sobem pelo telhado de casa, vão até o final, atravessam o que lá atrás tem outra casa, eles pegam essa outra casa e atravessam para a casa do vizinho. E o vizinho, o vizinho de trás, tem mangueiras. Como está na época, tinha uma questão abastecida, então eles vêm comer. O coordenador da campanha, Sálvio Sauin, lançado em outubro em Manaus, informou que desconhecia a situação no conjunto Vila Rica, mas alerta que casos assim são mais comuns do que se imagina. Esse é um problema que acontece na cidade de Manaus como um todo. O hábitat da espécie está bastante fragmentado aqui no município, e casos como esse são extremamente comuns, como uma invasão de áreas verdes, ou até mesmo de unidades de conservação, isso é bastante comum. Em relação aos sauins, a Secretaria de Meio Ambiente do município informou que acionou a equipe do Refúgio da Vida Silvestre, Sauin Castanheiras, que foi ao local e não constatou a necessidade de resgate de animais. Sobre o desmatamento, a Semas diz que tem conhecimento da situação e já encontrou alguns focos de fogo, mas não conseguiu identificar os invasores que fugiram ao vistar os fiscais. A orientação aos moradores é informar práticas como essa, anotando placas de veículos, tirando fotos ou vídeos do local e denunciando no 0800-092-2000 ou no site da Semas. Uma das principais atrações natalinas deste ano é o espetáculo Lágrimas de Brinquedo, uma adaptação da obra do amazonense Alfredo Fernandes. O musical já começa nesta quinta-feira e vai contar com a participação de mais de 300 artistas. Um deles é bem famoso no cenário nacional do heavy metal. Ele vai interpretar o Soldadinho de Chumbo, que também canta, mas em um ritmo bem diferente do que ele está acostumado. Quem vê Humberto encenando o Soldadinho de Chumbo e cantando assim? Nem imagina que o ator é vocalista de metal clássico e pesado. Pois é, Humberto Sobrinho deu tempinho do palco do heavy metal alguns meses para se dedicar aos ensaios do musical Lágrimas de Brinquedos no Teatro Amazonas. Ele já tinha participado dos últimos três anos do espetáculo O Glorioso, mas esse ano o desafio é diferente. Os ensaios são super intensos e você tem que estudar o personagem, você tem que se caracterizar dele e isso tudo leva um bom trabalho. O vocalista do Glória e Ópera também garante que os fãs não precisam olhar torto para esse novo trabalho dele. Eu vou estar cantando também, então acho que eu sou eu mesmo, sempre serei, aqui é só um personagem, um Soldadinho de Chumbo, mas estou super feliz com isso. E me assistir vai valer? Com certeza, convido a todos vocês. Fica o convite, o espetáculo Lágrimas de Brinquedo terá entrada gratuita e será apresentado entre os dias 17 e 23 de dezembro no Teatro Amazonas. Os horários variam entre 11 da manhã, 5 da tarde e 8 da noite. Eu fico por aqui, a partir de amanhã eu estarei de férias e por isso só vamos voltar a nos encontrar em janeiro. Eu aproveito para deixar aqui os meus votos antecipados de Feliz Natal e de muitas bênçãos e alegrias para 2016. E a partir desta quarta-feira, quem vai estar aqui na bancada do Acrítica na TV durante esse período é a querida Larissa Santiago. Um ótimo fim de ano para você e até a volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho